Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no jogo Motortown. Hoje vamos fazer entregas de madeira, que é da nova atualização que saiu do jogo, aquela atualização que veio junto com a neve, que eu mostrei para você já no outro vídeo. Hoje estamos aí entregando as nossas madeiras. Não sei quanto dá de lucro, não sei se vale a pena fazer esse tipo de entrega. Ah, de lucro na verdade eu sei, porque ele mostra que é 6 mil e alguma coisa, é longe, não é perto. E tem outro que é um pouco menos, mas é bem mais perto. Mas eu vou pegar o que dá mais dinheiro. Estou com o nosso caminhão customizado aqui, o nosso caminhão turbo. Está aqui ele. Não notei muita diferença depois da atualização, não sei se vocês melhoraram o motor do caminhão ou algo assim. Não passei na garagem lá para ver se tem algo para colocar nele de melhor. Não olhei isso. E aonde fica a entrega de madeira? A busca das entregas de madeira. Aqui, ó. Tá? Aqui está a parte de neve que eu mostrei. Aqui está a parte das madeiras. Ó, madeiras. Tá? Vou aproximar aqui. Aqui. Tá? E nós vamos entregar elas aqui, ó. Aqui que nós vamos fazer a nossa entrega. Beleza? E é isso aí. Então tá, né? Bora lá fazer a nossa entrega. E é isso aí, gurizada. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificações aí para você ver os vídeos novos que saem. Beleza? E muito importante, compartilhar o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda bastante o canal a crescer e a se desenvolver. Fechou? Então, bora lá, né? Vamos fazer essa entrega. O caminhão tá pesado. Eu acho que tá patinando, tá? Tenho certeza. Não consigo ouvir muita coisa aqui de ir patinando. Ai, ai, ai. Hum, se é que se não é super reduzida, vai? Na reduzida foi. Ah, agora pega a descida. Aí, aí, aí. Passou reto na curva. Que isso, tio? Uau. Que doideira. Passou reto. Eu acho Que é bom a gente não embalar muito na terra. Ah, quem saiu pra não embalar, né? Ah, ah, a traseira do caminhão escapando. Que doideira. Vou botar na outra pesada. Nosso caminhão não faz muita curva, hein? É perigoso essa descida aqui, hein? Ai, 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 ai. Falei que era perigoso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, ai, ai. E agora? E agora? Deixa eu botar na primeira, vamos ver. Ai, o problema é que os caras estão me trancando. É, eu vou descer reto bem devagarinho. Nossa senhora, foi bem arriscado. Tá? É, complicou. Ah, peguei o asfalto. Nossa senhora. Ah, que complicação foi tudo ali. O caminhão simplesmente passou reto na curva. Não entendi. Eu com o volante todo torcido, não tava com o pé grudado no freio. Ou seja, as rodas da frente não estavam travadas. E ele foi reto. Simplesmente foi reto. Ah, não quero fazer a curva. Vou ir reto. O motorista exploda. Barbado, assim, né? Tranquilaço. Fazer o que, né? Eu vou deixar na... Na outra marcha. Aí. É. Continua pesado. O caminhão continua andando pouco. Mas é a entrega de madeira que a gente queria ver como é que funciona, né? Não sei se eu tenho que entregar na ida ou na volta. Bah, se eu tiver que entregar de volta... Volta. Pessoal, isso vai ser uma encrenca porque o caminhão não vai subir aquilo ali. É muito pesado. Vai, né? Faz parte. Se não tiver que entregar de volta, eu vou passar na garagem pra ver se tem alguma coisa pra melhorar nesse caminhão. Pra deixar ele mais... Ah, 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 ah. Cuidado aí. Pra ver se tem como deixar ele mais forte. Isso. Achei que o sol tinha explodido. Nossa senhora Andai por um pouquinho íntimo, tô precisando Ah pessoal, olha só Eu já tô passando aqui pelo local Onde é a customização do caminhão Que era caminho e eu nem tinha me ligado nisso Então eu já vou passar aqui Eu já vou entrar aqui pra dar uma olhada Pra ver se tem algo Pra ver se tem algo diferente pra fazer no caminhão Vamos ver Talvez tenha colocado coisas a mais Chassi, vamos ver Motor Motor ainda tô usando o limite do motor Turbo já tô no limite também Transmissão Caminhão de Civilidade Civilidade para caminhão de serviço médio As marchas tão boas, né? Não adianta mudar as marchas Relação de transmissão também tá boa O LS já tá instalado Eles podem ter atualizado Mas não colocaram nada Mais pro caminhão Continua a mesma coisa O caminhão vai continuar fraco Tem muito o que fazer Ah, polícia Multa aí de uma vez Pronto Agora rala daqui Não me torna a paciência É, infelizmente pro caminhão Não teve nenhuma atualização em si, né? Deviam ter colocado mais motor pro caminhão Mas infelizmente não colocaram Chato isso, né? Sinceramente muito chato Mas talvez no futuro eles coloquem comigo reclamando, né? Ou com mais gente reclamando Vamos reclamar aí, pessoal Se vocês jogam, reclamem Reclamei Então, estamos chegando aqui na nossa entrega de madeira Nunca vim pra esse lado aqui Não sei como é que funciona Vamos dar uma olhada Eu acho que deve ser uma madeireira, né? Faz mais sentido Ah, sério que eu fiquei preso? Tá bom, né? É uma madeireira E aqui nós temos meus carretas Será que só faz a entrega aqui? Entregamos É, eu acho que é só entrega mesmo Não tem outro lugar pra pegar Deixa eu Botar aqui o freio de mão Desliga Desce aí É Tem essas garagens pequenas e grandonas aqui Tem essa outra garagem aqui também Estranho Estranho Celeirinho que mal dá pra enxergar Ah, tem a lanterninha, né? Bem que podia ter a entrega de volta, né? Ou sei lá Sair daqui pra outro lugar Já fazer algum outro tipo de entrega É É isso Essa é a entrega de madeira então, né, gurizada? Eu esperava mais coisas, sinceramente Sei lá Tipo Poder entregar continuamente, sabe? Sair daqui e já fazer outra entrega Sair Do outro local e já fazer outra entrega Tem mais lugares assim pra entregar madeiras Mas beleza Valeu a experiência Descobrimos então uma nova tipo de entrega, né? Entrega de madeira Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu e até a próxima